Música Firme nas promessas do meu Salvador Tantarei louvores ao meu Criador Fico na defesação do seu amor Firme nas promessas de Jesus Firme, firme, firme nas promessas de Jesus Firme, firme, firme na defesação do seu amor Firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas de Jesus Não falha, quando a tempestade vem me assolar Pelo verbo vivo e de batalha Firme nas promessas de Jesus Fico na defesação do seu amor Firme, firme, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas sempre vejo assim Fico na defesação do seu amor Fico na defesação do seu amor Firme, 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 firme nas promessas de Jesus Firme, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas do Senhor Jesus Eu vou ligado com a sua cruz Cada dia mais alegre em minha luz Firme, firme nas promessas de Jesus Firme, firme nas promessas de Jesus Fico na defesação do seu amor Sime, firme, firme, firme nas promessas de Jesus Fico na defesação do seu amor Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.